Olá gente, bom dia pra vocês. Nós estamos vindo aqui com mais uma receita, mais um pedido, um pedido inusitado, tá? Um pedido pra fazer um sabão de batata. Olha isso, olha que situação. Eu falei, tudo bem, vamos ver. Então eu fui à pesquisa e descobri que a batata, a batata, não a casca dela, tá gente? É a própria batata mesmo. A casca tem vários nutrientes, tem vários poder curativos, tem pra estética, nós até vamos fazer aqui no canal. Já tô até programando já, tá? Então, mas a batata mesmo, ela é, digamos assim, aqui ela representa o amido de milho, tá? Então ela é como um amido de milho, ou seja, um espessante. Então só por isso que eu vou fazer, porque eu nem vou botar bobeira no canal, né? Então aqui eu vou fazer dois litros de óleo, eu cortei duas batatas. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Acabei de cortar agora. Eu quero essas batatinhas aqui mesmo. Duas, um pouquinho maior que essa aqui, tá? Eu vou guardar a casca, que eu já estou fazendo a receita já, tá? Então eu peguei duas batatas dessas, cortei e vou bater no liquidificador, tá? Tanto tá que eu tô falando hoje, né? Tá, 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 tá. Mas até que eu tô ensinando, tô dando uma aula de canto hoje. É o tá. Então, eu vou colocar aqui 200 a média, 200 a 250 e vou deixar bater. Vou colocar com tudo, gente, eu não vou tirar nada. Não vou tirar nem do tipo, André, não. Não vou tirar nada. Exatamente nada, 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 nada. Por quê, Andréia? Pra gente poder aproveitar, tirar ao máximo todos os nutrientes, tá? Eu queria fazer esta receita seguidamente, mas pelo que eu tô vendo, vou ter que dar uma paradinha, porque é sempre um picete e tira o meu material que tá aqui próximo do meu equipamento. Só um momentinho, tá bom? Pronto, gente, já encontrei a tapa do liquidificador. Agora a gente já pode começar a bater, tá? Tá? Bom, terminamos de bater. Bater, bati mais ou menos por uns 2, 3 minutos, tá? Já vou preparar aqui já a minha batedeira, que já já vou usar. Então, agora aqui nós vamos colocar essa mistura. Ó, como é que fica? Tem que deixar bater a ponto de ficar tipo água, tá? Coloquei aqui, deixa eu ver aqui o que eu tô falando, eu coloquei aqui, ó. Então, coloquei 150 ml só, gente, tá? Agora a soda, são 280 ml. E nós vamos deixar dissolver. Vou pesar essa soda, essa soda aqui, ela salve rápido, né? Olha só como é que eu falei pra vocês que é espessante, que é tipo um amido. Olha aqui, ó. Olha como é que já está. Deixa eu ver se tava dando pra vocês verem. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês que é um espessante? Aqui, ó. Ó. Parece que eu botei em fogo e tá virando mingau. Então, a batata aqui, tá representando o amido de milho. Seria o mesmo que eu estivesse fazendo o sabão de amido. Entendeu? Só mesmo por isso que eu fiz, porque fazer bobagem eu não vou. Então, vocês já estão vendo aqui na dissolução da soda, tá? Ó. É super espesso. Agora eu vou colocar já uns 2 litros de óleo, ó. E, gente, vocês não sabem as propriedades que tem a casca da batata. Fazer suco da casca da batata traz benefícios pra quem tem problema de reumatismo, tá? Digestivo, quem tem problema de vesícula, essas coisas todas ajudam e muito na pele, pra beleza, tá? Pra dar aquela esticadinha famosa na nossa pele, né? É uma beleza, olha só. Como é que, ó. Espessa, ó. Bem espessante. Olha aqui, ó. É um espessante bom mesmo. Então, todas as dúvidas que vocês quiserem tirar, tirem comigo no comentário. Eu tô respondendo devagar, mas não tô deixando de responder, tá? E agora eu vou colocar a casca da bebeira. Aqui é muito novo. Eu vou continuar batendo aqui, vou marcar os minutos e vou dizer pra vocês. Gente, resolvi mudar pro mixer, porque a batedeira tava espirrando muito, tá? Então, eu vou continuar batendo. Gente, agora eu vou colocar um pouquinho de essência, tá? Vou colocar a essência de maracujá. Encontrei de batata. Vou colocar de maracujá. Tá bom? Vou caprichar. Ó. Vocês veem, já tá chegando o ponto que eu gosto, ó. Esse ponto. Não gosto de muito grosso, vocês sabem? Fica muito grosso, ó. 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 "'Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Também tá bom, tá do jeitinho que eu quero, tá? Eu vou colocar na forma, pra poder... Vocês estão enxergando bem, não vou deixar engrossar muito não. Então é isso aí, gente. Vamos aguardar agora o resultado dele, tá? E eu mostro pra vocês. Beijão! Olá, gente. Estamos aqui com o resultado do nosso sabão de batata. Andréia, que sabão é esse? Então, ele contém... a batata contém amido, gente. Então a batata aqui entrou como um espessante, né? E o que faz isso? Faz o sabão ficar bem rígido, bem duro. Ótimo pra fazer sabão em pó e pro uso ele fica mais rentável. O que que é rentável, Andréia? Ele rende mais, entendeu? Ele não se dissolve tão fácil. Dá pra você lavar mais coisas, entendeu? Pega uma barra dessa aqui, ela vai durar mais tempo do que aquela outra que não contém esse produto. Tá? Então, por isso nós fizemos o sabão de batata. Não é infundado. Todas as receitas que eu faço, eu busco, eu estudo, tá? Pra gente ter o melhor. Eu vou depois mostrar a vocês o livro, aonde eu busco, tá? Tinho direitinho, se alguém tiver alguma dúvida. Vamos ver que ele ficou alguns dias. Eu não pude estar mexendo. Como vocês veem aqui, ó. Saiu até torto, porque eu fiz antes de ir pra igreja. Quando eu cheguei da igreja, ele já estava totalmente seco. Pra eu cortar, foi um sacrifício, saiu tudo torto. Mas saiu. Olha como é que ele tá. Por dentro ainda não. Olha, ele não secou, terminou de secar. Tá? Eu fiz, na verdade, eu fiz anteontem. Isso. Foi no dia que eu coloquei o sabão de mamona. Foi o dia que eu fiz. Então, ele ainda não. Por aqui, ó. A casca dele, tá vendo? Mas internamente, ele ainda tá, ó. Tem ainda aqui. Enrijecer, tá, gente? Então, deu exatamente seis, doze barrinhas. Ó, viu esse aqui mesmo fazendo corte? Ah, deu. Aí aqui a gente acerta o sabão, né, gente? Já falei com vocês sobre isso, né? Que a gente acerta, tudinho, se for pra vender. Ou mesmo se for pra uso caseiro, né? Porque esse pedacinho aqui a gente não perde, tá? Eu tô arrumando aqui na bacia, porque eu vou tirar uma foto bonitinha pra vocês. Aqui, ó. Pra vocês verem aqui como é que eu fui mexer. Ele já tava logo no começo. Ele já tava, é... Ficando totalmente enrijecido. Na hora que eu coloquei na forma. Aí ficou essa pelotazinha aqui. Olha, mas esse aqui é super gostoso pra gente poder ralar. Já ficou água na boca, já... Parece que é comida. Só eu mesma. Não come não, tá, gente? Tem batata, mas não é pra comer não. Então, tá aqui as nossas barrinhas. Tá? Ó, tô arrumando aqui na minha bacia pra deixar descansando. Né? Passando período de cura. E vamos fazer um testezinho com ele, assim. Pra ver se faz espuma, porque as pessoas estão reclamando que eu não tô fazendo o teste. Tá? Eu vou colocar água aqui, ó. Vou aproveitar. E vou ver como é que vai ficar. Tá bom? Só um momento. Vamos ver, gente, como é que vai ficar agora. Vou olhar o paninho aqui. Vou pegar uma barrinha aqui. Essa barrinha aqui. Paninho bem velhinho. É o paninho que eu uso pra me ajudar aqui. Limpar a mesa. Tá bem velhinho. Já tá até furadinho. Mas é só pra gente ver se faz espuma, tá? Ó. Faz espuma, tá, gente? Ó. Olha aqui. Ai, meu paninho tá muito rasgadinho. Esse aqui não dá nem pra gente ver direito, né? Mas tá dando pra vocês verem que faz espuma, né? Que eu tô com medo que minha mão... Minha mão toda dói. Eu tô com medo de... Ó. Aquela coisa densa, ó. Tirou. Olha a cor da água, como é que ficou, gente. Tirou a sujeira, viu? Olha aqui a cor da água. A cor mais escura. Se eu continuar aqui é pra eu... Eu vou rasgar o pano, né? Não tem problema, não. Mas olha aqui. Tirou a sujeira. Vocês viram isso? Ó. Limpou. A água ficou suja lá. Cadê a sujeira do pano? Não é sabor de brincadeira, não. Bom, esse aqui é mofo. Mas a sujeira tirou. Ó. Ó. Bom, gente. Tá em teste. Faz espuma assim, tá? Faz espuma, ó. Só passar aqui, ó. Pra vocês verem. Então, dá pra lavar a louça. E dá pra lavar a roupa. Tá bom? Vai sair a sujeirinha. Vai fazer espuma. Dá pra fazer sabão em pó também. Se quiser. Tá? Então, é aquilo que eu falei. É um sabão mais rentável. Ele dura mais. Ele não fica tão... Não se desolve tão fácil. É tipo a coisa... A questão do detergente. Que você lava mais pratos com esse tal detergente do que com aquele. Por quê? Porque ele é um corpo melhor. A consistência dele. E todas essas coisas mais. Então, o sabão de batata. Ele é rentável. Tá, gente? Então, fiquem com Deus. Tenha um ótimo final de semana. Tá? Nós estamos entrando aí em mais um mês, né? Mês de setembro. Que o Senhor possa estar acompanhando vocês. Todos vocês, gente. Olha, eu fico muito preocupada. Com todos. Com todos vocês. Porque o nosso Brasil, né? Nosso mundo em geral. Não... Não tá sendo fácil pra ninguém, né? E eu tenho amigos, vizinhos. Pessoas que sofrem. Nem mais a gente aqui que mora no Rio de Janeiro. Tem acontecido muita coisa. Mas não só no Rio de Janeiro. Pelo que a gente vê no jornal. Não só no Rio de Janeiro. Tem acontecido. Então, gente. Eu peço a vocês. Tomem cuidado. Não saia com o celular à mostra. Não fica tirando onda com o celular bonitão. Andando com ele na mão. Deixa pra tirar onda de casa. Porque a sua vida vale muito mais do que o celular. Tá? Então, tem pessoas aqui perto que perderam a vida. Porque entregaram o celular quebrado. Eu mesma já fui assaltada dentro do ônibus. Levaram meu celular. Então, eu desejo que o Senhor acampem os anjos dele ao redor de vocês. Não só nesse mês. Mas todos os meses. Mas o Senhor não está mandando eu falar. Então, eu vou falar. Que o Senhor possa acampar ao redor da família de vocês. Proteger a família de vocês. Todos vocês que me assistem. Que me acompanham. É isso que eu desejo nesse início de mês. Paz. Segurança. Que vocês possam... Porque, gente. A melhor forma da gente acabar com o mal. É a gente já se precaver. Se prevenir. Entendeu? Pra que o mal não venha a acontecer. Então, se você pode ficar sem usar o celular na rua. Andar com eles. Escritando música. Poxa. E quando não existia celular? Ninguém andava com música. Ninguém andava com telefone. Eu sou da época que ainda era aquele telefone. Ainda que rodava assim de manivela. A gente já não tinha telefone. Entendeu? Então, se você pode evitar sair com o celular. Evite. Tá? Isso é o recado que o Senhor tá mandando pra alguém aí. Que tá me assistindo. Com certeza. Tá bom? Um beijo bem grande. Fiquem na paz do Senhor. Beijos. Um beijo bem grande. Um beijo bem grande. Um beijo bem grande. Um beijo. Obrigado.